A gente tem que se superar a cada dia, esse time de amigos, a gente vai sempre dar o melhor pela camisa que a gente veste. Hoje não foi diferente, sabendo da dificuldade, pelo campo pesado, a chuva, o adversário muito qualificado, nós viemos aqui e vencemos o jogo, cara. Eu acho que nós temos que ir confiante nos objetivos que traçamos ainda durante esse ano, confiamos em cada companheiro, cada amigo que está do lado e vamos brigar jogo após jogo, vamos ver o que vai acontecer depois.